Nós vamos conversar agora com Fabrício Colli Badino, ele que comanda uma ONG aqui na cidade, a ONG São Pelegrino, Fabrício todo mundo conhece, é médico aqui na nossa cidade, ele é oncologista, cirurgião de cabeça e pescoço, cirurgião geral, entende tudo de câncer. Ele vai falar com a gente agora sobre essa ONG especificamente, vai contar pra gente o que que é essa ONG desde quando ela está em atividade. Bom dia Fabrício. Bom dia Gil, bom dia a todos, obrigado pelo convite mais uma vez, principalmente nessa causa de falar sobre a nossa ONG, que nós obviamente precisamos desses espaços. A ONG São Pelegrino, Gil, ela foi, agora em maio, a gente completa dois anos de atividade, né? Ela foi criada com o intuito da gente, e ela funciona, somos uma equipe multidisciplinar, né? Temos eu como médico, uma fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, psicólogo, enfermeiros, enfim. É uma equipe completa, multidisciplinar, que a gente atende o paciente em domicílio primariamente, né? Toda essa equipe vai até o paciente acamado, em fases geralmente avançadas da doença, ou não necessariamente, mas que estejam acamados, impossibilitados de se locomover. Então a gente presta todo tipo de assistência, seja médica, seja curativo, seja medicamento, enfim. Para que a gente possa, né, de uma forma técnica, completa, com a equipe, mas fundamentalmente humanizada, né? Que é a prática dos cuidados paliativos oncológicos, né? No domicílio do paciente, assistindo o paciente e, obviamente, todos os seus familiares, né? Porque a gente entende que os cuidados paliativos de uma doença tão importante e, infelizmente, tão agressiva, do ponto de vista físico e psicológico, nós temos que cuidar não só do paciente em si, mas também dar todo o apoio aos seus familiares que passam com os pacientes por esses momentos tão difíceis. Então, graças a Deus, a gente reuniu uma equipe muito boa, tanto do ponto de vista técnico como humanizado, que é o nosso foco, né? E estamos aí. O trabalho começou apenas dois anos para uma ONG, é muito pouco, mas o pessoal abraçou a causa, literalmente, e graças a Deus o trabalho só evolui. Temos metas, assim, sonhos, né? Que eu gosto de chamar de metas, de criar futuramente um espaço de atendimento e internação para esses pacientes tão necessários na nossa cidade, né? Porque a gente diz que o paciente oncológico, ele tem muitas peculiaridades, não só físicas, como psicológicas e sociais. E eles precisam ser adequadamente tratados por uma equipe qualificada e humanizada. Então, graças a Deus, a gente está conseguindo ir até esses domicílios. Temos um número grande de pacientes atendidos, mas se Deus quiser, com as doações, com o engajamento da população, com campanhas e com esses espaços, a gente está sempre à disposição para maiores doadores, que a gente precisa. Nós somos 100% filantrópicos, ou seja, nós vivemos 100% de doação e, ao mesmo tempo, o paciente, obviamente, não paga um centavo por nenhum tipo de atendimento, né? Mas a gente está progredindo, é muito importante esse trabalho, é muito gratificante para a gente que faz, a equipe é muito grata, muito unida e, se Deus quiser, vamos continuar aí prestando essa assistência. Só para lembrar, o doutor, além de oncologista, de cirurgião, ele também tem especialização em cuidados paliativos, né? Isso, Gil, isso. Depois que eu terminei minha formação, eu vi a necessidade de fazer mais uma especialização, né? Todo paciente, todo oncologista faz cuidados paliativos, nem todos, né? E existem alguns colegas que não são oncologistas que também fazem cuidados paliativos. Os cuidados paliativos, Gil, eu fiz a pós-graduação também, eles não são só oncológicos, né? Cuidado paliativo, graças a Deus, é uma especialidade que vem se desenvolvendo cada vez mais. Esse final de ano passado e começo de 24, já começaram com medidas de prática de atenção nas UBS, etc. Hoje o cuidado paliativo já está sendo introduzido como matéria obrigatória nas faculdades de medicina. Enfim, é uma especialização muito necessária, que muito pouca gente faz e muita gente precisa, né? Volto a dizer, os cuidados paliativos oncológicos, eu fiz a especialização e a nossa ONG pratica. Mas todas as doenças crônicas ameaçadoras da vida são passíveis de cuidados paliativos, né? O paciente renal crônico, o paciente HPV, o paciente HIV, perdão, não HPV. O HIV, o soropositivo, os pneumopatas, os cardiopatas, os pacientes neurológicos, os pacientes com doenças neurológicas crônicas irreversíveis, enfim. Todos esses pacientes que têm doenças crônicas e ameaçadoras da vida necessitam desse tratamento que a gente chama de cuidados paliativos. Um tratamento integrado, multidisciplinar e, sobretudo, humanizado, né? E, obviamente, como os pacientes oncológicos, normalmente, em fase avançada, evoluem para essa necessidade de assistência, ficou muito relacionado os cuidados paliativos com a oncologia, tá? Mas eu volto a dizer que eu tenho vários amigos e amigas que não são oncologistas e que praticam de uma forma muito técnica e de forma de excelência os cuidados paliativos também. Doutor, a Associação São Pelegrino... Associação. Quem sabe futuro vira um instituto também aí. Vamos ver com o tempo. Dinheiro não cai do céu, né? Precisa de ajuda. Não cai, Gil. Verdade. A gente, graças a Deus, nós temos duas empresas mantenedoras, né? Que fazem a assistência mensal para a gente. Pode falar? Deve. Que é a Hexa e a Brasa, né? Do Toco e a Hexa e do Durval. A gente agradece de coração. São empresas que nos fazem patrocínio, fazem a doação mensal, tá? E fora isso, nós temos várias empresas da cidade, graças a Deus, empresas de muita bondade e praticamente todos, né? Estão conosco nas doações pontuais, né? Sempre dispostos e nos eventos, né? O ano passado a gente fez uma noite italiana. Graças a Deus foi muito legal e conseguimos muita verba. Agora, no dia 21 de abril, nós vamos fazer um bingo no Clube 9 de Julho, né? Que se Deus quiser vai ter bastante gente, bastante gente ajudando. Que horas? Dia 21 de abril, às 13 horas, no Clube 9 de Julho. É um domingo, feriado, né? A gente vai estar lá, se Deus quiser. Depois eu posso disponibilizar para vocês o material, para vocês poderem fazer uma propaganda. E, aliás, já agradecendo de forma de patrocínio, todos aqueles patrocinadores do nosso bingo, tá? A gente conseguiu mais de 20 patrocinadores, graças a Deus. E é assim que a gente faz. O patrocínio ajuda muito. A gente transforma isso, às vezes, em um ou outro evento, porque também não é fácil fazer evento, né? E aí a gente vai arrecadando cada vez mais, né? Fora isso, obviamente, quem quiser conhecer a nossa ONG, nós temos uma sede física também. E temos as nossas redes sociais. Ou seja, como que eu posso ajudar? De qualquer forma. Qualquer forma, as pessoas nos ajudam. Sendo doando, em forma de dinheiro especificamente. Trabalhos voluntários. Trabalhos voluntários nesses eventos que a gente precisa. Obviamente, quanto mais voluntário a gente tiver, menos a gente gasta para produzir os eventos, né? E, de qualquer forma, vocês podem, quem está nos escutando, ajudar-nos para que a gente possa continuar a praticar esse serviço que a gente faz de excelência e gratificante, que é cuidar dos pacientes oncológicos acamados. A sede física? Ô Gil, então, a nossa sede fixa fica ali na rua Sargento Adelino Ribeiro, número 15, na Vila Brizola. É uma rua atrás ali da Maravilhas do Lar. Ali na Vila Brizola, é uma rua sem saída. A nossa sede fica ali, tá? Lá nós temos a Ana, que é a nossa secretária administrativa e já faz a parte de acolhimento. Todos que quiserem conhecer, obviamente, estão extremamente convidados. Os pacientes, eles procuram a sede, geralmente, para fazer a ficha dos pacientes, para que eles possam iniciar o tratamento com a gente. E tudo que a gente consegue fornecer, a gente faz, obviamente, dentro dos atendimentos na casa, mas também através da nossa sede, tá? Quem puder e quiser fazer a doação, nós temos a nossa rede social maior, que é o Instagram, né? Que é ONG São Pelegrino, arroba, né? ONG São Pelegrino, eu sou ruim para redes sociais. E temos também as doações através de PIX, né? Através do nosso CNPJ, tá? O CNPJ é um pouco maior. É o 47 068 493 00165. A chave PIX da Associação São Pelegrino é 47 068 493 00165. Ou acessar as redes sociais ONG São Pelegrino. É, lembrando que não é concorrente da Volac. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É só mais uma para somar, ajudar o próximo, né, Fabrício? Exatamente, não, nós não somos, absolutamente, o câncer é uma doença tão difícil de tratar e acolher, principalmente de forma filantrópica, né? E que o que a gente precisa é somar, não dividir, né? Então, aliás, hoje as instituições que fazem o tratamento, né, assistência ao câncer, são importantíssimas na cidade, né? A Volac, eu tive muito tempo lá e continuo, obviamente, à disposição como médico, né? O IAPC, que é um grande parceiro nosso, a ONG Mais Vida, enfim, são as que eu lembro mais no quesito oncologia, tá? Então, a gente precisa unir forças, porque o tratamento do câncer não é fácil e tudo que a gente puder somar é muito importante ao invés de dividir. Então, não tem concorrência nenhuma, longe disso. A ideia da São Pelegrino, Gil, foi um hiato, né? Eu, como médico oncologista na cidade, por muito tempo, e, obviamente, muito adepto e adoro fazer cuidados paliativos, eu gosto de tratar de pacientes que precisam de uma assistência ampla e humanizada, e a gente vê a dificuldade que esses pacientes têm, né? E do acesso ao tratamento. O acesso ao tratamento, inclusive, qualificado, que é um foco nosso. Eu gosto de dizer, Gil, que ONG, ah, não é só porque é ONG que a gente vai fazer de qualquer jeito. Ah, mas tá bom. Não, não tá bom. Se você não vai fazer um atendimento de excelência, não faça. Não é obrigação sua. Agora, a partir do momento que você dispõe a fazer, você tem que fazer o seu melhor. Porque o paciente, ele precisa e tá esperando esse tratamento, né? As nossas visitas, os nossos números de pacientes atendidos, a gente fala com a equipe. O paciente tá lá esperando, tá? Então, a gente tem que cumprir a nossa obrigação de fazer e fazer bem feito, né? E isso é o propósito da ONG. A partir do momento que a gente não tiver mais recurso pra fazer, infelizmente, a gente vai parar de fazer e esse paciente, infelizmente, vai parar com assistência, né? Mas enquanto a gente tiver vontade e tiver ajuda, como a gente conversou, e recurso pra gente continuar fazendo, a gente vai fazer e bem feito. Isso pode nos cobrar. Eu sou o médico, né? Da equipe. Sou, hoje, o atual presidente da associação. Mas, obviamente, muitos virão. E, se Deus quiser, esse trabalho é um trabalho que veio pra ficar, que precisa de parceiros, precisa de gente ajudando. E que, se Deus quiser, na nossa programação, que eu chamo de meta, vai ter muita coisa grande pra frente, se todos ajudarem e, se Deus permitir. Agradecer ao Fabrício por essa iniciativa e por tudo que ele faz aí pela Oncologia de Indatuba. Conta sempre com a gente pra divulgar a ONG. Estaremos aqui divulgando um chamado de ação entre amigos que não pode falar bingo, né? É uma hipocrisia danada, mas não pode falar bingo. Tarde de prêmios. Tarde de prêmios, isso. É o que tá escrito lá no cartaz. Não pode falar bingo, que é uma hipocrisia nesse país. Enfim, mas vamos divulgar dia 21, a partir das... 13 horas. Então vai lá, prestigia. Só ir lá direto... É, os ingressos estão à venda. Inclusive, a nossa querida amiga Dinha, que é uma grande colaboradora da Ação Pelegrino também, além de ela ser a coordenadora do Lar de Mano, ela acha que ela tá divulgando o programa dela. Se vocês me permitirem aqui, nós temos alguns pontos de venda. Por favor. O próprio Cocadinha, Dadinha, do Co, do Robson, é um ponto de venda. Uma outra grande parceira, que eu não posso deixar de agradecer, é a Armos, Escola Armos de Música, do Alessandro. A Escola Armos de Música também tem ingressos à venda lá. Temos ingressos à venda na rede P5 do Abel, ali em frente da pista de skate do posto. O Abel também é um cara sensacional, que nos ajuda muito. O Sandro Cato, enfim. Assim, eu tenho que agradecer a muitas pessoas, né? Mas ponto físico de vendas, primariamente até então, é o Cocadinha, a Escola de Música Armos e a rede P5, lá do Parque Ecológico, em frente à pista de skate. Fora isso, nós temos vários colaboradores que estão vendendo as cartelas para os amigos. E essa semana eu tive a boa notícia de que pode ser que esteja acabando. Olha, veja bem. E como a gente não vai fazer um evento que não comporte mais a capacidade, obviamente os ingressos são limitados, tá? Agora, se alguém se interessar, pode procurar um desses postos de venda ou na nossa rede social, no Instagram, ONG São Pelegrino, tem um telefone de contato WhatsApp que pode comprar pelo telefone também. Perfeito. Então vá lá no Cocadinhas, coma aquele lanche fantástico e aí já ajuda lá a São Pelegrino. Obrigado, Fabrício. E eu que agradeço mais uma vez que Deus abençoe a todos.